O 11.18 é um patch que vai fazer história e que vai ficar marcado no League of Legends. A gente tem mudança em campeões que nunca esperavam receber buffs tão grandes, como é o caso do Draven ou do Singed e até mesmo da Soraka. No Mundial teremos muita coisa nova e o patch, a atualização onde ele vai ser jogado, é essa. Então bora pra minha análise das notas de atualização 11.18. E aí pessoal, aqui é o Joke e como eu já falei, esse é o meu vídeo de análise das notas de atualização 11.18. Com alguns avisos antes. Primeiro, dei uma parada nos vídeos do canal porque eu tô envolvido em um bilhão de projetos, só agradece estar jogando os qualifás do White Tour ao mesmo tempo. Temos aí Motorola Power to Game acelerando e Ult, sim. Ultimate Legends Training que já tá sendo realizado, por assim dizer. Nós estamos fazendo acontecer. Além disso, eu tenho também coisa da minha vida pessoal, então eu não consegui postar nos últimos dias. Mas estamos de volta e eu vou falar também da Vex amanhã, tá? Então vai ter vídeo sobre primeiras impressões da Vex, já que ela já vai estar no PBE. Provavelmente já está no PBE quando você estiver vendo esse vídeo. Então, esse é o vídeo simples e o segundo que você pode me encontrar às vezes na Twitch. No canal roxo, que eu acabei de falar o nome. Eu tô fazendo lives por lá em horários variados. Então se você me procurar, é só procurar por Joke lá que você acha. Bom, 11.18 como eu falei, patch gigantesco, patch do Mundial sim. É o patch que vai ter as skins Pentakill também, quem viu o showzinho bem legal lá. Mas aqui é um adendo. Não um aviso, mas sim um adendo. Quando você fala de patch do Mundial, geralmente a Riot tenta mudanças que vão ser impactantes o suficiente para realmente dar uma mexida no meta, para não ficar a mesma coisa das finais regionais. Mas, ela não tenta mexer demais para evitar o que aconteceu no meta do Mordekaiser e Gangplank. Onde o Mordekaiser tinha um dragão lá, não sei se vocês lembram disso. E virou Permaban, tinha GP também, Permaban. Então já rolou muita treta no Mundial quando as mudanças eram drásticas demais. O patch dos Colossos foi estranho, né? Quem viu, viu. Então, normalmente é um patch que ele é meio termo. Esse aqui, no entanto, está bem diferente. E a razão disso não é porque a Riot endoidou e esqueceu o que tem que fazer. Mas porque a gente teve esse ano, pouco a pouco, a introdução de novas pessoas na equipe de balanceamento da Riot. Já falei sobre isso, o Mark Eder, que é o Scruffy, ele não mais lidera o balanceamento, nem fala sobre isso tão ativamente. Então, pouco a pouco, eles trocaram as pessoas e isso é muito visível nesse patch. Talvez é o patch que esteja mais escancarado, porque são mudanças que, de longe, não passavam. Mudanças que a gente chama de qualitativas. E vocês vão entender isso já já, mas guarde essa informação. Bom, começando com o Aphelios e eu quase tendo um ataque, porque quando eu li esse nerf no Aphelios aqui, eu fiquei... Lembrando que esse é um patch de competitivo, tá? A gente tem meio que essa delimitação entre patches que são mais de competitivo e patches que são mais de solo kill. E às vezes tem um pouquinho de cada. Mas esse aqui é muito mais focado em competitivo por causa do Mundial, obviamente. Então, a fala da Riot é que o early game do Aphelios é muito consistente, o que explica a presença elevada dele no jogo competitivo recentemente. da Desmond Nerf Allen em face dele, para fazer com que ele escale pelo primeiro item. Tem mudança boa esse patch, mas essa não é uma delas. Então, vamos lá. Primeiro, o Aphelios está em uma posição muito estranha faz um tempo. A ideia do Aphelios é que ele seja um campeão que, de fato, ele vai ter uma capacidade de escalar no jogo muito boa. O Aphelios brilha com três itens. Ele tem, talvez, o maior spike dele no jogo, junto com os ADs de critical, quando ele tem dois itens de critical, sendo que o terceiro já tem dois e build o terceiro sendo um gume do infinito, ou o segundo gume do infinito e build o terceiro de critical. Isso acontece, eu já falei aqui, vou repetir, pela passiva do gume do infinito, que precisa de 100% de critical para procar. Então, assim, isso já vai acontecer com os ADs de critical. Jynx, Aphelios, todos eles, quando chegarem ao terceiro item, vão ter um spike muito forte. E o que compensa isso, supostamente, é o early game desses campeões? No caso do Aphelios, em específico, ele é um campeão que recebeu mudanças impopulares recentemente. E a razão pela qual o Aphelios está muito popular não é porque o early game dele é forte. Na verdade, é algo a ver com a passiva dele. Até porque, se você for analisar, isso aqui é estatística, tá, gente? Não é o jogo tirando fonte, vozes da minha cabeça. Não, não é. Se você olhar aqui à direita, você vai ver que o Aphelios, atualmente, é o ADC com menor taxa de vitória em solo kill. Ah, Diogo, mas você falou do competitivo, é, mas vem comigo. E é um ADC que normalmente performa pior, como a gente olhou aqui, nos níveis mais baixos. E que o Spike é depois, do 30 minutos em diante, 35, 40 a mais, ele melhora bastante de taxa de vitória. A grande questão do Aphelios é que ele é um ADC que, constantemente, faz a coletora segundo item. E por que que ele faz a coletora segundo item? Sendo que eu acabei de falar aqui, né? O Spike de Gumi com itens de crítica, ou talvez com a Hunan, seria melhor, né, Diogo? O tradicional dele. Não por causa da letalidade. É o seguinte, pessoal. O Aphelios, ele é diferente dos outros campeões. Mas, quando ele ganha nível, ele não melhora as habilidades dele. Se você nunca jogou dia-ferda, você vai entender isso agora. Ele pode escolher um status base pra melhorar. Então, ele pode escolher entre bônus de ataque, de 5 a 30. Pelos dados de ataque, de 6 a 36%. E letalidade, de 4,5 a 27. Flat. Como vocês podem ver aqui, isso aqui significa que o cara tá upando. Antigamente, o pessoal fazia QWE e meio que esquecia letalidade. Porque antes, mais antes, atrás, muito lá atrás, não era letalidade. Era... você ganhava porcentagem de penetração. Fazer o Aphelios ser mais forte no late game. Agora, como você ganha letalidade, é o seguinte, rapaziada. Só do Aphelios ganhar nível, ele já está estacando letalidade. E é muita letalidade, porque se você for olhar, sei lá, ele vai estacar o máximo da letalidade nível 12, tá? Porque vai ser quando ele vai upar o E, que é a letalidade. O máximo, né? QWE, é isso mesmo. Vai na 12, isso. Então, é o seguinte, é como se no nível 12, ele tivesse 27 letalidade do nada. Apareceu letalidade. Apareceu. Um bunhal serrilhado, um item que custa 1.100 de gold, te dá 10 letalidade. Ah, dá dano de ataque também, mas eu tô só colocando... Bear with me. Pelo menos 10 letalidade, ele tá dando um valor aqui interessante no 10 letalidade. Então, assim, cara, é como se em questão de letalidade você tivesse quase 3 punhões serrilhados. Claro, você não vai ter o AD, mas essa é a ideia. Isso, de graça. E quando você soma isso, há um item que é um segundo item que te aproxima da build de Critical, que tem uma interação com a ult dele na Inferno, de execução, e ainda por cima, te entrega mais letalidade, essa build é super interessante. E lógico, não é penetração de armadura, é letalidade, então tem uma relação com algumas coisas que a gente vai falar no vídeo de letalidade que vai sair em breve. Mas ainda assim, isso é algo muito único do Aphelios e que faz com que a curva de crescimento dele no jogo seja um pouco adulterada e ele spike de forma mais agressiva. Isso é a maneira que os Aphelios adaptaram o campeão atualmente. Não necessariamente significa que isso é o melhor para Aphelios. Aphelios Letalite já rolou outras vezes. A maioria dos Aphelios não quer jogar de Aphelios Letalite. Eles querem jogar do Aphelios tradicional. Arco Escudo Imortal ou Força do Vendaval, mais Furacão de Hunan que tem interação com as passivas das armas. Isso é o que todo Aphelios quer fazer. Mas muitas vezes na vida, você não faz o que você quer. Você faz o que você tem que fazer. Isso é a coletora. É a build de letalite. Então, o que acontece é que isso é um mínimo curioso. É algo que não tem nada a ver com o World Game dele ser forte ou não ser forte. Que é o que a Rage está colocando aqui. E nerfar um pouco da ideia dele de ser esse campeão de Laning Phase, cara, tem também outra coisa envolvida aqui. O Aphelios, ele normalmente vem em lane. Não vai ter aqui os parceiros comuns de lane dele, mas geralmente ele vem em lane com o Thresh, geralmente ele vem em lane com o Nautilus, que são campeões que dão uma tranquilidade de lane para ele. Principalmente o Thresh. Então, assim, não é só por isso não. Ele tem também parceiros de lane muito fortes competitivamente. Só para o pessoal entender, que eles estão perguntando, eu ouvi um pessoal aí falando sobre penetração e tal. O que acontece? Qual que é a diferença? A letalidade tem uma relação com o nível. Então, assim, ela não vai ser só antigamente que a gente tinha penetração de armadura. Ela mexe um pouco no valor do target. Então, querendo ou não, a letalidade não é tão forte quanto a antiga penetração de armadura. Mas a gente fala disso em outro vídeo, tá? Não vamos complicar, não. Vamos falar só de uma atualização, porque tem muita coisa. Então, letalidade na passiva é o que atrapalha um pouco a situação de balanceamento do Aferes. Não gosta da mudança. Não acha que esse é o caminho que o Aferes tem que seguir. Não acha que é o caminho que quem gosta de Aferes joga. O campeão já é a pior taxa de vitória dentro dos ADCs e vai descer mais ainda. Tudo bem. Competitivamente o Aferes tem muito valor. Ele, no jogo truncado, ele tem muito valor. De fato, tem. Mas não acho que esse é o caminho, tá? Mas é uma das poucas mudanças que eu achei ruins nesse patch. A da Ashe eu acho boa, mas eu também acho que ela tá, de novo, ela é uma boa mudança no campeão certo, na skill certa, mas não necessariamente no que faz o campeão ser forte hoje em dia. Então, eu vou ler pra vocês o que a Riot colocou também e a gente vai avaliar. O controle de lane da Ashe vai um pouco mais do que o esperado. Nós estamos dando oportunidade para os inimigos jogarem de volta sem ser focados pelo W dela. Então, 14 a 4 segundos, 18 a 4 segundos. Significa que o Ali Game da Ashe vai ser praticamente o mesmo. Vai mudar muito pouco. Necessariamente em lane, o que muda, talvez, os primeiros níveis da lane em phase só. Que vão ser mais impactados. Porque assim que a Ashe chegar no nível 9, é igual. É 4 segundos de cooldown W. Então, muda, de fato, a lane em phase vai ficar menos opressiva. Mas, o que faz a Ashe ser jogada e ter uma taxa de vitória tão elevada, não é o W dela ser forte, não é isso. Isso é bom, óbvio. Mas ela ser adepta em uma das builds mais fortes do jogo. Que é a build de Arc School Imortal, mais limite da razão, mais qualquer coisa. Então, é o seguinte. Óbvio que... Isso eu tô falando pra Ashe AD primeiro, tá? Não deixa de ser neve, tá? Não deixa de ser neve. Mas, o que faz a Ashe ser forte, é que ela é uma dos ADs que faz essa build. Que aproveita muito da facilidade que os itens que ela tá fazendo trazem pro jogo. A Ashe, ela consegue ficar com muita... Por incrível que pareça, com muita move speed. Porque os itens dão velocidade de movimento. Cai dos adversários. E ainda por cima, consegue causar muito dano, sem precisar necessariamente de fazer itens de critical. Então, assim. Você sacrifica o spike mais agressivo de três itens de critical que a Ashe pode fazer. Que, por exemplo, o Ofelius faz. Você perde esse spike gigantesco pra ganhar um spike melhor de um e principalmente de dois itens. É por isso que a Ashe tá tão forte. Porque ela fica também bem tanque com essa build aqui. A gente viu no CBLOL, por exemplo, o Matzo. Eu lembro perfeitamente de fazer a build do Varus com esses mesmos itens. E ficando vivo em fights complicadas. Então, ela soma tudo isso aqui. A tancosidade do escudo. O quanto que ela ganha de velocidade de movimento aqui. Mais a resistência mágica. Com a rune na velocidade de aproximação. Que dá mais velocidade de movimento em relação ao W. Então, isso aqui soma com a velocidade de movimento que ela ganha com o limite da razão. Então, tudo tem uma sinergia muito grande pra Ashe. No caso específico da Ashe e do Varus. A Ashe, ela travaria muito o método mundial. Com certeza. Mais ainda do que o Ofelius. Então, assim, nervar a Ashe faz sentido. Vocês podem ver que as estatísticas são realmente muito boas. Sendo em solo kill quanto competitivo pra Ashe. Mas, a mudança não mexe onde ela é forte. Mesmo assim, é mais satisfatória. Porque, querendo ou não, eles abriram fraqueza na fase de rotas. A Ashe é confiável demais no spike de um ou dois itens. Então, é uma mudança que eu não acho perfeita. Mas, melhor que a do Afebis. Uma mudança que me assustou muito. Essa aqui eu não tenho nenhuma estatística pra colocar. Porque é só uma discussão. É a da Camille. Faz muito tempo que a Camille não toma nerf realmente relevante. E, especialmente, alguma coisa que mexe na passiva dela. Pra quem não sabe, a passiva da Camille é uma das habilidades mais inteligentes do League of Legends. Porque ela é muito boa em detectar qual tipo de defesa ela vai entregar pra Camille. Ou um escudo de dano mágico ou um escudo de dano físico. Tanto que a ideia é que ela chama de defesas adaptativas. Quando a Camille saiu, essa habilidade não era tão inteligente, tá? Mas, com o tempo, a Riot foi mexendo. Até que, hoje em dia, ela é muito confiável. É uma habilidade que, via de regra, vai te entregar a defesa certa pro seu adversário de rota. Qual que é a ideia da Camille? A Camille, ela é um campeão que, quando foi lançado, também, ela era boa em todos os espaços do jogo. Principalmente por causa do Q dela. O Q da Camille, ele tem um scaling. Isso eu posso mostrar, porque eu acho interessante pra vocês entenderem. Ele tem um scaling muito peculiar. E se você não entende por que a Camille bate tanto no mid-late game, você vai entender agora. Porque o meu patch notes não é só pra você, sei lá, saber o que vai ficar forte, o que vai ficar ruim. Tem que passar uma informação no meio da situação, né? Essa é a minha ideia. Então, o que acontece? A Camille lá atrás, ó, se você pegar quando ela saiu. Pior que eu lembro que eu tava na Cade. Eu tinha acabado de entrar na Cade quando eu vim. Olha como é que o Q da Camille era. O W também era roubado, eu sei. O Q da Camille antes, ele... Ele... Era uma skill mais forte, mais potente, por assim dizer. Depois eles chegaram até a mudar o... O quanto que a conversão de todo o damage dele era. Mudaram algumas vezes, né? O W também era uma skill roubada. E ele, por exemplo... Antes, já foi 80%, já foi 100%. O quanto de dano que era o bônus de dano do Q dela. Então, como vocês podem ver, ela recebeu uma série de balanceabilidades do começo, focados principalmente na fase de rotas. O que fazia a Camille ser tão ridiculamente roubada, por exemplo, era o W dela curar independente de ser um campeão irritado. Era capado em 10 centenas da vida dela contra não campeões. Mas ela dava um W na Wave e curava tudo. O Q era uma habilidade que simplesmente destruía os adversários. Ele era fortíssimo. Fortíssimo, fortíssimo. Tanto que hoje em dia, se você pegar o W e o Q, são habilidades que, nossa, são muito mais fracas. Muito, muito, muito mais fracas. O dano base, o dano acima do Q dela, é de 40% a 100%. Antes era 55%, né? O dano bônus, quando ela saiu, era 55%. Então, ela tinha muito mais dano e se curava mais de uma fase de rota um pouco melhor antes. E a ideia da Camille é que ela é um campeão que é decente early game. Segura por causa do E dela e do W, que faz uma fase de rota ser segura pra ganks e segura em questão de sustento. E ainda por cima, ela escala agressivamente no jogo. Porque o que acontece? Quando você pegar nível, não só os itens vão interagir muito bem com a Camille pra ela ter um reset de auto-ataque. Mas também, ela tem no kit dela move speed e ela tem a ideia do dano real. Gente, quando a pernada carregada estoura no cara, no último nível do Q, tudo que vai de dano extra é dano real. O que faz ela destruir, ela derreter tanque. E isso é algo que, pra um campeão que nem ela, ter esse dano real aqui, é meio complicado. E pra fechar a cereja do bolo, o R dela, ele deu por cima, dá um dano mágico que aumenta, quando o cara tá dentro do R, baseado na vida atual do cara, em porcentagem. Então, não é vida máxima, mas pelo amor de Deus. Ainda assim, é muita coisa. Se a Camille está no mid-late game, você morreu. Não tem muito o que fazer. Então, assim, a Riot normalmente evita mexer na Camille, porque é um campeão que, querendo ou não, é meio que um dos assinaturas do top. Mas tanto Camille quanto Fiora, a Fiora eu sei que não vai ser nerfada, o que é perigosíssimo, são campeões que poderiam dominar o Mundial. Então, a ideia é nerfar onde tem que nerfar, que é onde? Early game, de fato. Porque o late game da Camille já é o que o campeão tem, é da proposta do campeão. Então, antes a passiva dela tinha de cooldown de 16 a 10, agora é de 20 a 10. E isso aqui é muito significativo. É 20, 15, 10, antigamente era 16, 13, 10. Então, early mid-game, a passiva dela vai provocar muito menos. Pra mim, isso aqui é um nerf gigantesco, e que faz as matchups difíceis ficarem muito mais difíceis, e óbvio que as pessoas terem que reaprender como que são os pontos da lane phase da Camille. Ah, como assim, Diogo? Então, se você olhar aqui as habilidades, por exemplo, o W da Camille. Eu não sei se você já reparou, mas o cash time do W, por exemplo, o cooldown, perdão, era 17 segundos no nível 1. Se você reparar, a passiva dela tinha 16 segundos. Ou seja, dava pra você dar o W, dar a passiva e já ter a passiva de novo quando você tivesse o W de volta, esse W no nível 1. Agora não, é 20 segundos. Você tem que dar a passiva e esperar pra você ter o W de volta. Então, isso já diminui tanto a segurança dela em lane phase como a opressividade de ficar procando a passiva junto com o W sem parar nas matchups que ela consegue ficar dando o W free. Por exemplo. Ah, agora chegamos. Chegamos nele. Rapaziada, rapaziada. Vamos respirar. Respira fundo. Você que tá aí, que não viu o que vai acontecer com o Draven, porque eu não fiz mudança a caminho, você dá uma relaxada. Fica um pouco de boa, porque esse aqui... Vamos contar a história. Tem que contar a história. Se não contar a história, não tem graça. A Riot tem muito medo do Draven. Se tem um campeão que historicamente a Riot tem medo, é do Draven. E isso é porque se eu dei o histórico da Camille, o histórico do Draven é mais louco. Eu vou ler a passiva antiga do Draven enquanto ele saiu, tá? O dano crítico do Draven... Isso é a passiva dele, tá? Dá dano de bônus físico por tempo. O Spin X, que é o Q dele, também causa esse efeito se não critar. Então, antigamente, o Draven, que pra quem não sabia, ele tinha bleed, ele tinha sangramento na passiva dele. Se ele critava, o cara sangrava. E o Q sempre sangrava o cara. Isso era muito ridículo, guys. E aí, três saisons depois, ele perdeu essa passiva e ganhou a passiva atual, que é a League of Draven. Era legal porque tanto o Draven quanto o Darius tinham sangramento. Então, eles têm essa ideia de ser irmãos, mas não irmãos de sangue, mas irmãos, né? Então, você tinha essa ideia dos dois terem o sangramento, que era super legal. Eles não são irmãos de sangue. Eu tenho certeza que não. Eles são irmãos, assim, do jeito que é. Ou tô errado, não sei. Tô meio maluco ultimamente. Muitos projetos. Mas, enfim, era legal pela temática mas, é... Eles são irmãos e irmãos mesmo? Nossa. Deve ser... Eu acho que eles eram irmãos, tipo assim, irmãos, entendeu? Brothers. De sangue? Não parece. Mas, enfim. A ideia era dos dois que causarem sangramento fazia sentido, tematicamente, mas era um campeão que era bem complicado. Tanto que a passiva dele tinha outro nome. Era o Wicked Blades. Era outro nome. E de espão de sangue, eu entendi o trocadilho. E... Quando ele perdeu a passiva dele na sazão 3, daí em diante, o Draven, ele entrou num loop de Riot ter medo do que poderia acontecer com o Draven caso a passiva dele fosse outra. Porque, assim, ele trocou, ele perdeu a passiva de que ele tá e... ficar sangrando pra essa passiva que chama League of Draven, que tem a ver com os stacks de adoração. Eu vou ler a passiva pra vocês, se vocês não entenderem como a passiva funciona, vocês vão tomar isso no jogo e não vão entender o porquê. Olha só. Draven, quando o Draven pega um machado dilatório, né? Deixa eu ir a dilatório, que chama? Enfim, quando ele pega o machado, mata alguma coisa que não é um campeão ou destrói uma torre, ele ganha um stack de adoração. Além disso, matar um minion ou destruir uma ward ou uma armadilha te entrega um stack que ele chama de strike, que é de hit, por 10 segundos, stackando até 6 vezes. Se ele dropar o machado ou o minion próximo morrer sem o Draven matar ele, ele perde todos os stacks de strike, 26 stacks ele consome pra ganhar 2 stacks de adoração. Então, se Draven matar um campeão inimigo, ele consome os stacks de adoração e ganha 25 mais 2 vezes stacks de bônus de gold. Se o Draven morrer, ele perde 75% dos stacks de adoração na morte. Então, assim, se você ler a passiva dele dentro do kit do campeão, não parece uma passiva ruim. Não parece à primeira vista. Porque o que ela quer dizer? O Draven, ele quer ficar fazendo o showzinho dele de ficar pegando machado, de ficar sendo adorado, por assim dizer. E ele quer ficar rodando machado, rodando machado, rodando machado, sem deixar cair, ele quer ser performático. até uma hora que ele tem um grande momento dele quando ele mata um adversário. Então, tematicamente, também faz sentido. O grande problema é o que essa passiva significa para o jogo competitivo. Em solo kill, o Draven muitas vezes foi forte porque pegou uma aqui e acabou o jogo. No competitivo, não é bem assim, por duas razões. Primeira, o Draven é um dos ADs mais previsíveis de todos. Como o Q dele entrega grande parte do dano do campeão, ele meio que entrega para onde ele vai se mexer quando ele acerta um hit no cara. Porque dá para ver onde o machado vai cair. E aí você fala, ah, é só ele não pegar o machado. É, então, mas se ele não pegar o machado ele não dá dano. Então, ele não tem muita escolha. E a passiva dele para o nível competitivo ela acabava sendo muitas vezes inexistente porque assim, como ele perde 75% das stacks, a chance do Draven morrer antes do cara que está na rota dele morrer é bem elevada. Rola muito isso no jogo competitivo. Seja numa fight ou mesmo num gank. E o pior é quando acontece o famoso sorry, sorry. Sim, sorry, sorry. Que é quando o Draven não pega a kill, sei lá, o suporte pega a kill, mesmo a botlane do Draven tendo matado antes e o Draven morre na sequência. Tipo, troca AD por AD e o I lose se o suporte pegou a kill o Draven não pegou os stacks de adoração e morreu. E quando o Draven morre, independente se ele pegou a assiste, se ele não pegar a kill, aqui não é se ele pegar um abate, se ele tem assistência, não, não, não. É se ele tem que pegar a kill, tem que ser ele que pega a kill. Se ele não pegar a kill, ele perde se ele tem 5% dos stacks e teoricamente fica sem passiva. Tudo que ele trabalhou até ali se perde. Então, essa era a dinâmica. Aí você fala, ah, Diogo, mas então quer dizer que ninguém jogava o Draven competitivo? Calma lá. Algumas pessoas jogavam o Draven competitivo, sim. Draven era extremamente popular na Europa dos anos recentes aí. O Hansama, por exemplo, era um cara que jogava o Draven. Um outro cara que eu esqueci o nome era um cara que jogava o Draven também do EU e um outro do NA. A gente tinha o pessoal da Snake jogando o Draven. Então, tinha gente que jogava o próprio pai que jogava o Draven que teve o Draven banido o tempo todo. Por quê? Porque era um cara que aceitava esse jogo perigoso de Draven, que era, beleza, tô no competitivo, talvez não pegue a kill. Porque você imagina, um Draven com um bilhão de stacks lá, que farmou durante 20 minutos e não morreu. Bicho, ele vai ter que ter uma mentalidade blindada pra poder jogar a fight competitiva. Senão, ele nem vai dar a cara. Sendo que o Draven é um ADC de snowball. Ele quer dar a cara. Ele quer ir pras cabeças. Então, assim, é uma dinâmica que era competitivo era muito complicada. Porque o Draven não tinha nenhuma maneira de oprimir sem ficar pensando com medo de perder os stacks. Então, esse é o histórico do Draven. Ele é jogado competitivamente. Era muito utilizado como resposta pro Ezreal. Por quê? Porque o Ezreal ele tem uma fase de rotas muito ruim. Tem certas linhas tipo o Ezreal Karma que jogam, mas assim, geralmente, ele faz gol, aquela lágrima da deus e tal, os backs deles não são tão fortes e o dano base dele não é tão alto contra o Draven. Então, geralmente, o Draven ele janta o Ezreal em landing phase. Depende do suporte também, mas AD por AD Ezreal é uma resposta pra... Draven é uma resposta pra Ezreal bem consistente. Só que o cara tem que ter aceitar jogar esse jogo perigoso do Draven e o Ezreal ele escala agressivamente com três itens. Enfim. Outra coisa também do Draven pra gente falar sobre a mudança é que a passiva dele num jogo que demore muito, se o jogo demorar não existe porque ele vai ter todos os itens e o cara também. Então, uma passiva que trabalha o snowball. Dito isso, vamos à mudança. Ah, e eu sempre falei, a mudança que ia fazer o Draven ser melhor é se ele pegasse uma parte das adorações, dos stacks de adoração, com assist. Mas a Riot nunca fez isso. Então, eles fizeram uma coisa mais interessante. Primeiro, agora, a contagem dos stacks de adoração vão ser no All Chat. Isso é interessante porque meio que o Draven vai estar falando pra todo mundo os stacks dele. Ele vai estar avisando pro time adversário, olha, tá chegando? Tô estacando. Então, ele coloca uma pressão e eu acho isso legal porque é a ideia do Draven de ser um cara fanfarrão que vai o tempo todo gritando e tal, chamando a atenção. Acho isso legal. lembrando que o nome do Draven ou melhor, a alcunha dele, né? Se você pegar aqui, todo champion tem o nome e tem esse... Como é que é o nome disso? Esse aposto aqui, né? O executor glorioso. Executor. Tá. R. Eu não sei nem como que eu falo isso aqui. É isso. Se o R do Draven dropar a vida de um inimigo abaixo do número de stacks atual do Draven, ele executa o inimigo. Então. O que que eu posso falar disso aqui? Vamos tentar explicar de novo baseado na passiva. Ó. Você vai ter que ficar estacando o tempo todo. E isso vai acontecer, né? Isso significa que se o Draven continuar, 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 chega num momento que, por exemplo, se ele tem 200 stacks, esse bagulho de executar é algo que, assim, gente, de tudo no jogo é uma das coisas mais frustrantes de jogar contra. 200 a 300 stacks é relativamente tranquilo de pegar. Dá pra pegar. Porque, antes, qual que era a ideia? Você não tinha nenhum incentivo pra ficar estacando, tirando, óbvio, o gold. Agora, se você tiver estacando 150, 200, você já tem um perigo a mais na fight. E qual que é a ideia? Por ser com a ult, com toda certeza, isso aqui vai dar uma diferença muito grande no jogo. Muito grande. O Draven Bom vai estacar isso rápido e vai poder garantir uma kill depois do 6 com o R. Vai ser bem fácil, bem fácil de garantir isso. Você acha que o Draven vai ficar roubado, Diogo? Roubado, eu não diria que vai ficar. Mas esse é o buff qualitativo mais interessante que tem. Não vai ter mais sorry, sorry, vai, porque o cara ainda pode roubar. Gente, isso aqui é com o R, tá? Tem que ser com o R que ele tem que fazer isso pra executar. Então, é super legal porque o R tem essa ideia de executar, né? mas tem que ser com o R que não pode ser contra o ataque porque o cara ainda pode roubar a kill dele. Mas, que nem eu falei, qualitativo, criativo. Traz a temática do campeão, atrela ela à habilidade de estacar e coloca no ult que é uma habilidade que tem um cooldown elevado. Então, assim, é uma excelente mudança. Lembrando que o R vai e volta. Então, ele pode executar na ida ou na volta. Se dois inimigos estiverem alinhados, ambos serão executados? Então, não tem claridade nisso aqui. Ele não fala isso. Mas eu acredito que vai executar o primeiro de entregar o gold e não o segundo. O primeiro que encostar. Eu acho uma excelente mudança. Eu vejo que esse é o tipo de mudança qualitativa e não quantitativa. Não é só número que a Riot precisa de mexer. Essa mudança é muito boa. Inclusive, é a primeira vez que eu consigo ver real validade competitiva pro Draven. Se o ADC joga de Draven no Mundial, se queria jogar de Draven, pode ter certeza que aqui isso aqui é uma excelente chamariz pra ele. Maravilhoso. Bem bom mesmo. Mesmo, mesmo. Então, é aquela coisa. Se você ou o Draven tiver muito destacado, 500 stacks, 600 stacks e dá um R no cara, vai ser uma execução bizarra. Vai ter muito highlight. Vocês vão ver isso. O cara vai ficar destacando e vai chegar no late game e vai dar um R e vai conseguir pegar muito dessa passiva e vai ganhar muito gold com isso. achei maravilhoso. É o tipo de profundidade estratégica que tem a ver com o lore e que faz sentido competitivo. Parabéns, Riot, acertaram no Draven. O pai tá dando um tiro pra cima. Até jogou em House ontem, né? O pai, ele morre. A Riot é muito boa, né? Quando elas veem que o pai tá meio desanimado, não, pai, toma um buff no Draven. O do mundo foi um buff que saiu meio que do nada. Eu não entendi de onde veio isso aqui. Eles querem que o mundo apareça competitivamente também aí no Mundial. A mudança que eles fizeram foi a seguinte. Eles aumentaram o dano máximo do Q dele em monstros em 50 dos primeiros níveis até 650 depois. E o R dele, agora ele vai entregar quando ele casta não 20% da vida perdida dele, mas sim 15, 20, 25% da vida perdida como HP bônus por 10 segundos. E cura não 20 a 70%, mas sim 20 a 70% da vida máxima dele. Então, a ideia toda do que eles estão falando aqui é que isso não tá escrito aqui, tá? Ó, eu vou ler pra vocês porque não tá escrito na mudança dele. É, eles colocam é verdade que Infeliz Dolorosas é bom contra os campeões, mas o mundo é não tem não tem sabe tanto disso. itens de anti-heal fazem campeões como eles sumirem e tal. Ele tá falando que agora o que acontece? Como ele ganha bônus HP no R dele, isso não conta como cura quando ele liga, tá? Isso é uma mudança muito sutil. Bem sutil. Antes ele apertava R e ele curava 20% do HP perdido dele. Só que isso aí, se o cara dá um corta-cura nele, ele perde, não vai ganhar integralmente. agora ele ganha menos da vida perdida, mas ele ganha como bônus HP. Que nem o Renekton, isso. Então, isso faz com que ele seja radicalmente melhor, não só pela mudança no Q, mas porque, óbvio, ainda tem uma porção de cura depois do R dele, que fica curando, 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 mas o R vai ser bom porque, número 1, isso aqui não é afetado por corta-cura, e número 2, é HP bônus. Então, enquanto o mundo tá lutado, é como se ele tivesse teatrox, ele tá num momento que ele tá com muito mais dano também. Porque se você olhar as habilidades do mundo, ó, não ia nem mostrar isso, mas, vamos lá. Vamos ver o que escala com o HP do mundo, tá? O que não, escala com o HP do cara, o W dele, escala com 7% da vida bônus, o E dele, escala com 7% da vida bônus até 14, então essas duas habilidades aqui, escalam com a vida bônus dele, o W, que é o Hatsapper e o E. Então é como se ele ainda ganhasse mais dano agora por causa dessa coisinha aqui de aumentar a vida máxima. Bem legal, bem legal. É o tipo de mudança que não vai, pra mim não vai trazer o mundo competitivo, eu vejo no máximo o top ali, estourando o mundo top, mas, é legal, boa mudança. Outra mudança criativa, que é fazer o mundo ser mais resistente contra, ele toma, é counterado por corta-cura? Sim, a passiva dele cura, porque ele pega o bagulhinho e se cura, e ele ainda cura uma boa parte do R dele que pode ser cortada a cura. Quando ele liga, ele vai ganhar HP, independente do Q, e vai ficar realmente mais forte, porque vai causar mais dano com o W com ele. Boa mudança. Fiz essa aqui, eu não sei de onde veio essa mudança, não é como se o Fizz estivesse super forte, realmente ele está das vitórias abaixo, estou fazendo Fizz de Luden, o que é estranhíssimo, mas Fizz para o Mundial? Isso é meio crazy. Syndra, por que choras? Dano de redução, então, a passiva dele, que é uma das passivas mais roubadas do jogo, dano de redução contra ataques básicos, dano de 0 a 4, mais 1% por ability power, agora é 8, mais 2% de ability power, especificamente contra ataques básicos. Então, para quem não sabe, a passiva roubadíssima do Fizz lê que o Fizz pode se mover através de unidades, ou seja, ele tem ghost o tempo todo, e ele sobe uma quantidade fixa de dano reduzido de todas as origens. Então assim, todo dano que o Fizz toma tem um modificador dessa passiva dele que reduzia em 4 de dano. Agora, além desse 4 de dano, contra ataques básicos especificamente, ele dobrou a redução. É muito forte, tá, guys? Parece que todas as matchups dele de Mili, que é campeão de corpo a corpo contra a ranged, fiquem muito mais interessantes, porque o que inibiu o Fizz das matchups contra os campeões ranged esmaguinhos que ele queria matar, era o fato de algumas matchups serem muito abusivas. No top, eu não acho que isso necessariamente é... acaba sendo bom também, porque mesmo na matchup contra Mili, top, ela é muito intensa, então ajuda bastante, bem forte, mas a ideia deles pelo menos era um buff nos dois lados, principalmente na matchup do mid, mas acaba ajudando o Fizz top também. Além disso, o W dele, que é o tridente de... é de... é de pedra da lua, pedra da lua, pedra da água, eu não lembro, mas o W dele tinha 10 a 30 de dano, agora vai ser 20 a 40, com uma ability power igual, e o R dele foi de 150 para 350 de dano, para 150 a 300, reduziu um pouco o scaling, no nível mais baixo, quando você tem um peixinho menor, ou o segundo, 200 a 350, e o último, que é o de Galodon, 300 para 500, para 250 a 400. Então assim, eles pegaram força da ult do Fizz, e distribuíram no W e na passiva. Sendo super sincero, o Fizz, ele praticamente já te mata com o peixe dele. Se você tomar o peixe, provavelmente você morreu, tá? Na maior parte da situação, se o jogo estiver ok. Mas, especificamente, ter essa lane phase, ter essas habilidades base mais fortes, como o passivo W, é muito mais vantajoso para o Fizz. O que faz o Fizz não ser tão bom hoje em dia, é o fato de ser tão fácil de construir zonias. É isso que é o, talvez o mais complicado para o Fizz competitivamente. Mas assim, nas matchups específicas contra maguinhos, como o Syndra, faz super sentido. Gostei muito das mudanças do Fizz também. Acho que passa, sim. Passa para um pixel decente. Esse aqui é uma loucura, cara. Se você perguntar para o Mono GP, para o Mono Gangplank, falar, GP tá bom? Os caras vão falar nota? Tá mó da hora. Você chega com três itens e estoura o cara gritando. Pô, de fato, né? Não é um ruim, 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 ruim? Não acho que ele tá, não. Mas, assim, ninguém entendeu ainda o potencial do campeão. E competitivamente, o GP é um dos melhores campeões para se jogar não só o Weakside, mas competitivamente em geral ele tem muita, muita força. Ele ganhou 30 de vida e ganhou 8 de crescimento de vida. Rapaz, uma mudança bem, bem boa. Melhor além em face dele. Num campeão que potencialmente, competitivamente, já está decente. A razão pela qual a mudança é porque os números dele assustaram, né? O GP foi direto para o último lugar em teste de vitória em solo kill. Então, deu uma assustada. Mas os monogp estão jogando, estão estourando o barril aí. Eu acho que ele está vindo aí como o slipper ao pedro competitivo, o GP. Pode aparecer, pode aparecer. Vamos lá, um minuto de silêncio para o Jace. Se a mudança do Draven e do Fizz foram mudanças inteligentes que mexem no padrão de jogo dele, a do Jace é a mudança mais nada a ver que eu vi de todas. Isso aqui não faz nenhum sentido. Para quem não sabe, a passiva do Jace ela tem essa ideia de você ganhar move speed e ghost que é super importante para você trocar com o adversário. E agora você vai ter metade do tempo para fazer isso. É 1.25, agora é 0.35. Não é necessariamente metade, metadinha, um pouquinho mais que a metade, mas vocês entenderam. Assim, eles estão com medo do Jace opressor de lane and face no Mundial. Novidade, quem for jogar de Jace, vai jogar de Jace independente da mudança. Mas a mudança é horrível. Eu não gosto de mudança assim, porque, de novo, é o tipo de mudança que ela só faz o jogo ser mais estressante, sabe? Não acho que isso aqui... E a região brasileira fica triste, o BR fica triste, porque se o Jace já não era picado antes, agora então, isso é uma das coisas mais legais do Jace, tá? A parte da passiva dele da Move Speed. Triste, mas é a vida. Jinx, a Jinx deu uma sumida recentemente, embora seja um campeão bem decente. O custo de mana do Kia dela antes era 20 fixo, agora é 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Isso melhora o early game dela, ninguém reclama disso, ela é dos repercares do que deu uma sumida, continua forte do mesmo jeito, a Jinx, se pegar uma kill, duas early game, ela estoura no game. Então, ok. Ok. Não tem tanto o que falar. é meme, né? É meme, esse aqui é meme. Vamos começar agora, o cara que mexeu nos ADs está bem de meme. Gente, a casa não está fraca não, tá? A casa não está fraca não. Claramente um buff de Mundial. Eu vou só trazer para vocês aqui que taxa de vitória de campeões. Tirando os magos, esquece os três magos aqui, tá? Esquece os os três magos, mas vê os ADs. Vane, Ashe, Twitch, Draven, o Draven está com a taxa de vitória alta, hein? Se virsa, mira, Jim. Você não vê a Kaisa aqui, você vê os AD carries como Afelius, Kaisa, Zayas, Rio, Varus, coincidentemente os ADs competitivos, uma taxa de vitória mais abaixo. Mas assim, não necessariamente significa que os campeões são fracos do competitivo. É porque a força do campeão competitivo, ela está muito relacionada ao que ele faz no jogo, não necessariamente no que ele faz em solo kill, tá? Por exemplo, a SV atualmente é um campeão ruim em solo kill, porque ele não consegue consistentemente chegar no spike dele, mas competitivo ele chega e é incrível, ele ganha o jogo praticamente sozinho, vendo o jogo que ele pega o spike. Inclusive, tem a Builder de Ruptor aí, aparecendo, vindo forte, Builder de Ruptor, sempre poderosa. Enfim, então, é o mais picado ainda de solo kill, um terço dos jogos tem as real. No caso da Kai'Sa, aí nós temos um probleminha, né? Porque ela já é muito forte. E assim, se você perguntar para os adeus do competitivo, eles gostam de jogar de Kai'Sa até hoje. E o buff, é um buff que melhora a capacidade de outplay dela em fight, porque é no cooldown do E que vai ter invisibilidade depois. Então, é bem interessante, bem interessante. Não é como se a Kai'Sa, se a Kai'Sa, né, Kai'Sa, tivesse fraca. Mas, é o tipo de campeão que a Kai'Sa quer ver no Mundial. Sempre faz o meta ficar bem interessante. Kalista, esse aqui, eu não vi de onde esse nerf veio. Eu juro para vocês que eu não imaginava que a Kalista ia tomar nerf. É o primeiro nerf na Kalista em muito tempo, mas ela perdeu de 0.5 a 0.25 a nada. de knock-up, duração de knock-up na ult dela. Isso é extremamente relevante, rapaziada, porque a Kalista, ela precisa, assim como o Draven, de um começo opressor. Porque ela joga toda baseada na vantagem que ela pega early game. É uma campeã muito forte na lane phase. Se ela chegar num mid-late game, numa fight, sentar super interessante no game, não rola. Então, ela perder meio segundo de cooldown no R, pro competitivo é super relevante. não acho que a Kalista tava forte o suficiente pra merecer isso, mas talvez seja uma visão errada minha. Ela não tava fraca de forma nenhuma, mas, rapaz, é um nerf bem significativo. Enfim. Eu acho que a Kalista tem diversas situações no método atual, diversos campeões que atrapalham muito ela, muito, muito. A Vex, por exemplo, é um campeão que tá saindo aí que talvez é o maior counter de Kalista possível, junto com o Pop. Então, muito estranha essa mudança, mas ok. Alguma coisa eles devem estar vendo que tá um pouco fora da linha no caso da Kalista. Karma também é uma mudança super estranha, eu não sei por que eles estão bufando a Karma, zero ideia. A armadura base aumentou em 2 e a base do shield dela aumentou em 10. Karma já tá dominando o nível mais alto de jogo faz um tempo, tá? Karma suporte. embora não necessariamente as pessoas gostem de ter Karma suporte no time, eu inclusive não gosto de ter Karma suporte no meu time. Mas, tá, acho que ninguém vai jogar de Karma suporte no Mundial não, viu? Pouquíssima Karma suporte. Karma pra Mundial é quando ele é flex, forte, mid, top. E aí, talvez suporte. Mas, isso aqui é completamente pequeno demais pra justificar jogo de Karma suporte. COG, eles melhoraram o AP Ratio do E e mantiveram o dano base do COG AP. 20% de AP a mais de scaling. Não. Não. Você tem buff, lembra que eu falei que o buff do Draven tinha sido qualitativo? Esse aqui é um buff quantitativo que eu fico tipo Ah, mas não é isso que vai fazer o COG AP ser forte, rapaziada. É pouca coisa. Jogo fora o AP já, mas 20% não é. Licinha, outro. O nerve do Licinha é 2 de Attack Damage. Começou com os quantitativos e já fica triste. Rapaziada, o que faz o Licinha ser roubado? Vamos lá, pela milésima vez. Vamos me repetir. O que faz o Licinha ser roubado em Laning Phase é o fato do dano do E dele ser dano mágico e não físico. Essa justificativa aqui dele é... tá colocando que ele é um bom nerf na jungle de 2 já dando base. de fato. Isso aqui vai diminuir aquele speed dele. Mas, assim, já deu, né, rapaziada? Já deu. Eu não acho que o Licinha tá... Isso aqui não é por causa do Licinha lane, é mais por causa do Licinha jungle. E eu não sei se seria tão ruim o Licinha nesse meta do jeito que tá com os junglers que tem. Ele não ser um pick competitivo. Eu acho que ele faz super sentido. De novo, o Licinha é um dos campeões que eu gosto de ver competitivamente assim como a Kaiza. Todo mundo quer ver esses picks. Esses picks dependem da habilidade individual. Eles têm que estar no mínimo fortes e suficientes pra valer a pena jogar. Porque, assim, se de uma Sejuani, se um Zeke tiver mais forte em status básico com o Licinha, ninguém vai jogar de Licinha. Porque é muito mais complexo, muito mais difícil. mas que ele tem acesso a muitos recursos. O Licinha tem que ter um dano base interessante senão você não vai escolher ele como jungler. Depende muito da habilidade do cara, óbvio, mas é o tipo de mudança que eu não gosto. Essas mudanças quantitativas de 2 de AD base, nossa, cara, isso aqui é muito estranho. 20% de ability power não é do Kog. Parece que são pessoas diferentes que estão fazendo as mudanças, sabe? Mas tão inteligente na Camille, inteligente no Draven e mudanças tão estranhas no Kog e no Licinha. a Aegis porque Chores. Ah, meu Champion. Oi, Lilia. Health Regen dela diminuída em 1. Crescimento de Health Regen diminuída em 0.2. Isso aqui foca muito na Laning Phase dela, na Lilia top, principalmente. Passiva. 18 a 94 de dano baseado em ad cura em monstros grandes. Agora 27 a 104. Ok, mais curinha. Principalmente early game muito relevante. O Q dela, o stack dura um segundo a mais e o E dela tem 2 segundos a menos de cooldown. De tudo aqui, rapaziada, o mais importante para o competitivo e o mais importante para a Lilia como um todo é a terceira parte, tá? o E dela ter 2 segundos a menos de cooldown para o competitivo significa que você vai ter muito mais tempo para poder tentar acertar o pick-off de longa distância. Então, de todas as mudanças aqui, com certeza a do E é a mais relevante. Quando você upa o E o cooldown não diminui, você aumenta a lentidão e dano. Mas, é super interessante para a Lilia de qualquer forma. Eu acho que o meta não é propício para a Lilia Jungle, embora ela seja um bom campeão no competitivo. No top, a Lilia top faz mais sentido e pode aparecer no Mundial. Por incrível que pareça. A Lilia top pode aparecer. Agora, a Lilia Jungle eu acho bem difícil porque ela depende muito de farm e não é esse o meta atual da Jungle. Não é tão farm heavy como antes. Mas a Lilia top tomou um nerfzinho, mas também tomou alguns buffs compensatórios. Vai aparecer no Mundial provavelmente Lilia top, Jungle eu acho meio difícil. Pode aparecer, mas bem menos. Nossa, essa aqui tinha porque as pessoas nem lembravam que existia Miss Fox de só o Matsukazu, né? Número total de ondas de balas do R dela foi de 12 para 16 para 14 para 18. Novamente, uma mudança que ela é mais qualitativa do que quantitativa. Então, você ter mais ondas de R é melhor do que você aumentar o dano das ondas. Isso significa que ela vai ter mais zoning. Onde a MF filtrar, as pessoas vão ficar duas ondas de balas ainda mais difícil de entrar. Então, é uma mudança interessante. Eu não acho que a MF é ruim. Eu acho que a MF é bem legal, um campeão bem da hora e que pode aparecer sim como a DC aí no Mundial, já que ela está no espaço interessante. Tem builds diferentes, então, acho que é uma DC que com o tempo as pessoas podem jogar mais. as ondas vão ser mais rápidas ou a Ult vai ser mais longa? Então, eles não falaram, mas o que eu imagino é que a Ult vai ser mais longa, porque vai ter duas ondas a mais. Lembrando que o Serilda tem uma excelente interação com a Ult da MF. As ondas vão ser mais rápidas? Se foi isso, interessante. Eu não fiz o teste ainda. A duração da Ult continua 2.5? Então, se está escrito isso, se está escrito isso em algum lugar, se o pessoal testou, isso é bem bom. Significa que o R dela aumentou, o dano. Então, foi um buff pior para o zoning com o R de Serilda, mas aumentou o dano médio do Ult dela, porque as ondas vão passar mais rápido. Se fizer no PBA, então é isso aí. É um bom buff na MF. Lógico que a MF jogada é muito menos por causa da Ult, mas por causa do resto do kit. Mas é bom ela ter esse buff de qualquer forma. Morgana. Nossa! Oi, Morgana! Quanto tempo para a neutralização? Tirando quando te colocam para a Jungle, o tempo de recarga do do escudo foi de 20 para 18 para 24 para 16. Dois segundos em todos os níveis. Muito sólido. Ok. Não é o fim do mundo, não é maravilhoso, mas é sólido. Bem decente. Empolgante. É que não tem muito... Tem damage para o MF e o Morgana que não tem muito o que falar, viu? igual os outros tem mais para falar. Isso aqui, cara, é legal. Não é como se Morgana tivesse sido super jogada, então... Ai, meu Jesus Cristo, é essa que tenho que falar. Rapaziada, 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 eu não acredito que isso passou. Mano, será que a Riot entende o jogo deles? Que ainda não está fraca não, tá? A Kenamid, ela está balanceada, entre aspas, atualmente. Ela tem build variável, muita sinergia com a presa da serpente, que é um item bom ainda, e a Yomu foi recentemente bufada. Aí você me pergunta, Diogo, por que a Riot vai bufar a Kiana sendo que ela já está decente? Então, rapaziada, eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição. Tem um cara, uma série de caras, principalmente esse aqui, que é o Beifeng, que ele é meio temido pela Kiana dele, Kenamid, no caso. E tem a rapaziada da Kiana de Angulo também, do servidor chinês. Então assim, a Kiana já é bem interessante, esse vídeo aí ele explica um pouquinho de como o Beifeng pensa nos matchups e tal, e você vê que a Kiana tem muito mais do que parece, e o pessoal do servidor chinês tem muito conhecimento de como abusar desse campeão. Então assim, se você tiver dúvida, eu vou deixar o vídeo na descrição, mas o fato de você bufar a Kiana já é estranho de qualquer forma. Se você bufar a jungle da Kiana, que é o que eu acho que está aqui, meu amigo... Então vamos lá. A gente vai falar já já por quê. Attack Speed base aumentou, Health Regen diminuiu. Aqui, sendo bem sincero, é uma troca justíssima. Troco isso aqui o tempo todo. Vamos lá. Q Lâmina Digital Agora dá 25% de bônus dano contra monstros. Meu Jesus Cristo. O clear dela já era possível, tá? Só não era bom. Agora isso aqui é bem relevante. Se a Kiana começar um dash ou teleport durante o EQ dela, o Q vai mirar na última posição antes de deixar ou teleportar. Isso aqui é um nerf bem grande, viu? Porque antes você não precisava de mirar o EQ dela. Tipo, para quem nunca jogou de... Regen aumentou, não. Regen diminuiu, pô. Isso aqui é um 8. Regen dela foi para 1.5. Você consegue... Está tudo bem aí? Você precisa de oftalmo. Tá? Então antes, o que acontece? Ah, vamos lá. É o teleporte do inimigo? Ah, tá. É o target primeiro. Eu achei que ele era não. Então não é... É um 8 isso aqui, pô. Um 8. Não sei, velho. Estão de sacanagem. É... Então. É o teleporte do inimigo. Vamos lá. Se a Kiana começa um dash ou teleporte durante... Se o target da Kiana começa um dash ou teleporte durante o EQ, o Q vai mirar na última posição antes do dash ou teleporte. Então, se, sei lá, ela deu o EQ no cara, o cara deixou, o Q não vai mirar, não vai seguir o cara, né? Ali em branco apertou W, o Q não vai seguir. Ok? Isso aí é uma mudança que reduz um pouco da safadeza do EQ da Kiana. Isso é um nerf? Sim. Sim, isso é um nerf. Seguia, seguia. Sempre seguiu. Tipo, o EQ da Kiana, quando você dá EQ no cara, ele tenta seguir da melhor forma possível. E a outra mudança é, se a Kiana tiver um EQ na fila de skills, mas não tem visão do target dela quando o cash completar, o Q vai mirar na última posição que ela pode ter visto o target. Ah, isso aqui acontecia. O champion tem a embot? Sim, sim, sim. Então, assim, se a Kiana dá EQ e o cara, sei lá, flecha pra fora, ela perde visão, antes o Q seguia o cara da mesma forma. Interessante. As duas mudanças interessantes, porque, de novo, pra quem é man Kiana, a pessoa vai se adaptar bastante. Isso é um nerf. isso é um nerf, isso é um nerf. Isso é um nerf, porque, assim, pode ser considerado um bug, porque ele seguia quando não devia seguir, mas, é um nerf, querendo ou não. Um nerf no como Q dela funciona, mas um buff na passiva dela da jungle. E o base damage do E dela foi de 60% e 80% pra 50% e 170%. Ok. O que isso aqui significa? As pessoas provavelmente vão continuar upando Q, W, que o pessoal tava upando Q, W, o Q, o Q, vai ser Q, e vão jogar jungle sim, com certeza. E assim, sendo super sincero, a Raj tentou ser cuidadosa, mas se a Kiana pode ir jungle, do nada, um pick que é extremamente interessante mid, se torna um pick flexível no draft, o que faz ela ser extremamente forte competitivamente. Tanto que Ana, quanto Silas jungle, quando eles podem jogar jungle, o fato de eles serem campeões decentes na fase de rotas e que tem flexibilidade competitiva, faz os campeões estourarem e aparecerem bastante. Meu amigo, isso aqui é muito bom pra Kiana. Tirando o óbvio que isso aqui é um buff pra Kiana em geral, por mais que seja um nerf na mecânica do Q, o fato dela causar mais dano contra monstros, mesmo pra Kiana, que não é jungle, não é da jungle, Kiana lane, ela vai fazer os campos mais rápidos, se precisar de fazer pra pegar um XPA a mais, ou fazer o objetivo neutro mais rápido por causa da passiva do W. Ah, outra coisa também, ele não deixou claro se o que dá mais dano contra monstros, pelo que ele escreveu aqui, é as duas partes da passiva, eu vou até puxar isso aqui, porque como a atualização já entrou, ah, eu vou ensinar uma setinha pra vocês, eu falo assim, Diogo, eu não sei quando entrou no Loma a atualização, gente, tá escrito aqui, ó meu mouse, ó, aqui ó, essa é a versão do jogo, 11.18, sim, tem escrito no seu client, você nunca viu, tá? Tá? É, tá aqui, ó, ó, a carta na frente, ó, tá aqui, 11.18, então, o que eu vou mostrar daqui a ano pra vocês, vamos ver como é que o W tá aqui, ah, é isso mesmo, é o que eu tinha pensado, então, o que dá o dano bônus, é a parte da passiva do W dela, ou não, deixa eu ver aqui, não, é da ativa, é da ativa, não, os dois, os dois dão, tanto a ativa, quanto a passiva do andando, que isso, velho, não, é dos dois, olha só, tanto o, o terra shape é o W, tá? o, você tem duas coisas, você tem, id of style, que é, ah tá, não, na real, ok, 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 não, é isso mesmo, é o que dela só, é né, deixa eu ver, é o que dela só, só o dano da ativa, não é da passiva não, buff no que normal de elementos, sim, é da usar o que dela, menos mal, tá? meu Deus, tá mudando de cor, a gente tá ficando maluco, ok, 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 é, tá, mas a gente vai aumentar o clear dela em um quarto das vezes que ela bateu com o Q, então, o Q muda de nome quando coloca elemento, eu nem sabia disso, nem sabia que o Q mudava de nome, tá vendo e aprendendo, achava que era sempre o mesmo nome, por isso que tem dois nomes, é o dano que ela dá quando ela dá o Q no cara, não o W, não é a passiva do W, a passiva é o como que é de dano, cara, de qualquer forma, isso aqui, pode anotar que a Ana vai aparecer no Mundial, inclusive, isso aqui é uma coisa que ajuda muito a Q na aparecer no Mundial, esse nerf no Renekton é o nerf, nossa senhora, é um dos nerfs mais bizarros que o Renekton tomou até hoje, tipo, é o tipo de coisa que eu não faria, porque são coisas que as pessoas estão acostumadas, o stand do Renekton, quando ele está em Powered, classicamente, ele tem um segundo e meio de duração, isso é meio que o padrão, tipo, todo o Man Renekton está acostumado a ter esse segundo e meio, para poder fazer suas coisas, então, quando você reduz o seu segundo e meio para um, nossa, o Renekton sente muito isso, pode parecer pouco, mas é o tempo todo, o padrão de trade dele, ele sente muito, muita falta de meio segundo ali, então, muda radicalmente o campeão, é um nerf gigante, isso aqui é um nerf gigante, ainda tem mais, pelo menos, ele vai ficar menos parado na animação de self-lockout, porque assim, o Renekton no Empowered, se você pegar, vamos mostrar, eu estou mostrando tudo, estou explicando com bastante calma, porque eu acho da hora, que ninguém fala, tipo, detalhadamente, então, às vezes, sei lá, o cara nunca jogou de Renekton na vida dele, e ele não sabe como funciona, mas, o W do Renekton, ele tem as duas partes, ele tem, causa o próximo ataque básico, de ter esse cast 0.25, ganhando alcance, e batendo no cara duas vezes, causando dano modificado, aí, o que acontece, se o Renekton tiver, com fúria, mais forte, ele vai bater três vezes, destruindo o shield, e aumentando o stun, para um segundo, que era antes 1.5, então, normalmente, ele pararia o cara, por 0.35 segundos, antes ele dobrava, a duração do stun, quando ele estava com a fúria, quebrava a shield, e batia uma vez a mais, porque, quando o Renekton, dava o W, ele fazia, ele batia duas vezes, e com o, embora de melhorado, ele batia três vezes, só que como o Renekton, batia três vezes, como ele fazia, o tchá tchá tchá, batia três vezes, ele, meio que se locava, mais tempo, porque ele batia, três vezes no cara, ele batia uma vez a mais, logo ele ficava parado, um pouco mais de tempo, então, o que eles fizeram, eles diminuíram o stun, em meio segundo, do, W melhorado, mas, compensaram, fazendo ele ficar, menos tempo parado, batendo, porque ele, agora, tem menos stun, então, eles deram, aí, para o Renekton, um quarto de segundo, a mais, para se mexer, rapaziada, em geral, isso aqui, é um nerf gigantesco, no Renekton, só que o Tchapel, é tão, 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 tão dominante, que se pá, ainda vai aparecer, no competitivo, no mundial, mas, isso aqui, é um nerf gigante, no Renekton, e um puff, indireto, gigante, na, na, a Kiana, porque o Renekton, é um dos principais, campeões contra ela, agora, F, F, Rumble, F, 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 Rumble Jungle, que que é isso, Riot, are you crazy, my friends, que que é isso, aqui, velho, que é isso, por que, o que que o Rumble, fez para a Riot, o que que o Rumble, fez para a Riot, é só com a fura, e o neve do Renekton, sim, o W normal, é a mesma coisa, ataque, speed, velocidade, ataque, quando você está sobreaquecido, antes era 50% todos os níveis, agora é 20, 80%, 20, credo, credo, já é mó difícil, fazer o bagulho funcionar, velho, nossa, gente, quem jogou de Rumble Jungle, recentemente, vai ver que não é tão fácil, clirar como era antigamente, ainda perdeu mais 30% de ataque, ah, mas compensa em nível, quem liga, ninguém liga, nobody has to, ninguém se importa, e o W dele, ele reduziu o segundo de cooldown, essas mudanças, elas são boas para o Rumble Lane, para o Rumble Top, principalmente, isso é uma boa mudança, mas para o Rumble Jungle, pelo amor de Deus, cara, decisivamente, você não vai ver Rumble Jungle no Mundial, provavelmente, para o Rumble Top, decente, segundo de shield, vale 30% de ataque speed, eu acho, cara, agora, entramos no território mais perigoso, do Rumble de atualização, mudanças que alguém, estava muito chapado para fazer, o cara estava, o cara chegou tipo assim, tinha um cara que estava no canto da sala, no canto da sala assim, no canto da sala assim, brother, deixa eu falar umas paradas, aí o pessoal não, está fazendo um balanceamento aqui, cara, o que está acontecendo aí, brother, eu tenho umas ideias muito loucas, aí os caras, não, 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 fala aí então, o que que é, e se o Singed, ganhasse Porta Cura, o R dele o tempo todo, os caras ficaram olhando assim, ninguém joga disso mesmo, e aí entregaram o R dele, o Corta Cura o tempo todo, isso aqui é um absurdo, guys, tipo, não precisa entenderem qual que é a mudança, o R dele, eu não sei nem por onde começar, para você, bem-vindo ao lore, o Singed, é o campeão que era bem popular antigamente, o R do Singed, dura, 25 segundos, ele dura 25 segundos, durante o R, o Singed agora, aplica feridas dolorosas, nos alvos, causando qualquer dano, auto ataque, R, que, lembrando que no late game, o Singed vai ter o R up, praticamente o tempo todo, tá, meu amigo, isso é muito bom para o Singed, isso é muito bom, tipo, Corta Cura, é, aplicar feridas dolorosas, ele está falando feridas dolorosas de 40%, é, ele entrega muito gold, para uma skill, que já tem um gold, é, atrelado muito boa, então assim, é uma viagem, o cara que teve essa ideia aqui, ele tirou isso do nada, mas é interessante, tanto para a lore, quanto para o que o Singed faz, ele tem essa ideia, de ser o, o campeão Corta Cura, porque ele vai causar o dano dele, em todo mundo e tudo, e a parte boa, é que teoricamente, isso aqui, retira, não retira a necessidade, mas diminui a necessidade, dos outros do time, fazerem Corta Cura, seria a ideia, essa seria a ideia, mas assim, o que segura um pouco, essa mudança, é o Singed, claramente não está nem perto, de competitivo, o campeão, se ele estivesse, tipo, aparecendo um pouquinho, nossa, isso aqui é, em questão de gold, em questão de quanto de gold, que entrega para o Singed, é, é muito simples, é só você pegar, tipo, sei lá, o mais básico, que seria o Orbe do Oblivion, Oblivion Orbe, não precisa ser nenhum gênero, no League of Legends, viu rapaziada, é só abrir os bagulhos e ler, para você fazer, Filhos Dolorosas, num campeão AP, você precisa de 800 de gold, tá, é esse que é o valor, claro, você ganha o AP, então ele coloca o Filhos Dolorosas, é, ele coloca, por exemplo, do Oblivion Orbe, o 30 de Ability Power, custa 600 de gold, então, teoricamente, você está ganhando, é, o valor é menor, entendeu, porque você não ganha AP, junto, você ganhou só Filhos Dolorosas, então você não está ganhando 800 de gold, você está ganhando, 150 de gold, mas assim, tem o fato, 150 eu arredondei, né rapaziada, mas, tem o fato de, número 1, menos um item na build, número 2, durar muito tempo, número 3, você, comprar outra coisa no lugar, então, assim, é uma mudança que ela não é o fim do mundo, mas, a sorte, é que o Singed não está no meta, porque se entra essa mudança, com o Singed no meta, aí nós temos um probleminha, aí não temos, porque ele vai aplicar o tempo todo, né, sim, sim, então, assim, da hora, o cara chapado, ele estava aceitando, só que aí, se você, já lidou com algum brother seu chapado, você sabe que às vezes, o cara chapado, ele viaja muito, e aí você tem que parar a onda dele, que aconteceu na mudança de baixo, aí os caras falaram assim, não mano, mas, isso não faz nenhum sentido, se o Singed tiver corta cura, você precisa jogar de soraca, aí o mesmo cara chapado, brother, ferida soraca vai tirar feridas dolorosas, e agora é genial, então assim, é o mesmo cara, literalmente, o cara fez o, aí o cara pensando, mas espera aí, isso aí é um corta cura, você vai cortar a cortada de cura, aí o cara, é, corta a corta a cura, é, bom, a vida tem dessas né rapaziada, a vida tem dessas, porque, assim, vamos com calma, vamos de parte a parte, primeiro, de todos os campeões, de cura, do LOL, a soraca é, o campeão de cura do LOL, não tem nenhum, que cura, que tão dependente, dessa ideia, de ser um maguinho de cura, o grande questão aqui, do, da soraca, quando a gente falou, nossa, isso aqui vai ser incrível, calma, é o R dela, que vai limpar, feridas dolorosas, antes de aplicar a cura, isso é bom, sem sombra de dúvidas, isso é bom, o R da soraca, ele é uma das skills, que mais interage, com força de cura do jogo, uma das skills, que mais, mais interage, e atualmente, praticamente, qualquer campeão, no jogo, tem um corta cura potente, todo mundo, build a corta cura, de todas as formas, gente, porque a gente está no meta, de, hemodrenar existindo, em vários campeões, de arco sura imortal, então, óbvio, você tem que ter, pessoas, é, buildando corta cura, a questão aqui é, entendam que a força, ela tem o potencial, da força, é, no momento, e ela tem o potencial, da força, a mais, então vamos lá, quando você luta, por, por uma questão, do, do quanto de, relimpar, o poder de cura, que a Soraka pega, a ult já é muito forte, a ult já cura, uma quantidade grande, se o cara tiver, feridas dolorosas, teoricamente, essa é a melhor, feridas dolorosas, da face da terra, porque, quanto maior a cura, melhora, feridas dolorosas, se você, dar feridas dolorosas, uma cura pequena, o 40%, o 60% é baixo, se a cura tem um valor, muito alto, o 40% é muito baixo, é muito, se a cura, é, acaba ficando muito baixo, então ela reduz muito mais, isso é fácil de entender, então, para a aplicação da ult, a Soraka pode lutar, sem medo, entendeu, a skill virou, uma skill incrível, 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 o plus da skill, é que se, por algum acaso do destino, ela der RW no cara, se ela der R e insta cura no cara, naquele momento, o que ela limpar e curar, vai passar uma cura fundo no cara, ela vai ser capaz de topar um cara, entendeu, parece o ouro que a gente está falando, vai topar o cara, sacaram, então assim, não é que é ruim, necessariamente, mas, é, na pior das hipóteses, o R dela vai curar, sem tomar um corta cura, tá, essa é a pior das hipóteses, o que é legal, na melhor das hipóteses, ela pode usar isso no meio da fight, para, melhorar o W, ou uma redenção, ou alguma coisa que ela fizer, então assim, talvez, uma mudança que o Balu colocou ali, o Mr. Balu colocou no chat, é se que o R dela, poderia ignorar o corta cura, ao invés de, limpar, o corta cura, né, o R dela já era assim antes, então era, é que o pessoal não sabe disso, é porque, de novo, eu mostro, porque, nem todo mundo vai jogar de Soraka, mas se você pegar o antigo, o que se vai ter aqui, deixa eu ver, não sei se vai ter, para eu poder mostrar para vocês, Soraka já teve muita mudança, faz tempo que a Riot, está querendo colocar a Steep no meta, se for agora é a hora, ela já teve isso, ela teve isso, Season 5, vamos ver, já tomou o rework, ali, ela tinha isso antes, antes removia todas as instâncias de curas dolorosas, Season 5, quinta temporada, eu não lembrava, quarta temporada e quinta temporada, então faz tempo, o pessoal fica lembrando, estamos ficando velhos, mas ela já teve isso assim, eu não lembrava qual que era a temporada, lógico que, uma temporada onde tinha muito menos corta cura, que hoje em dia, a gente nunca teve, tanta corta cura em tudo, então, valor gigantesco aí, no R da Soraka, nossa, isso aqui com certeza, tem uma sinergia muito grande, com o deles do meta, por exemplo, você olha a build, que um, Jarvan tem hoje em dia, que é um campeão, que eu tenho quase, desde que vai aparecer muito no mundial, o Jarvan é um bom exemplo, porque, hoje em dia, você não tem tanque tanque, você tem os caras, que fazem amodrenário e esterac, e tipo, para os caras, que fazem amodrenário e esterac, o R da Soraka é maravilhoso, principalmente, se ele ignora, corta cura, porque vai ajudar, por exemplo, ele vai cair na mesma hora, que o cara quer dar o amodrenário, sacou? Entenderam o que eu queria me dizer? Tipo, tem tudo que eu comentei, do R dela melhorar para ela mesma, tem a questão do R dela melhorar para a cura dela, que é uma segunda coisa interessante, e tem a terceira coisa, se a Soraka for ultar, essa é a hora que o cara está com menos HP, e se for um campeão, por exemplo, que tem amodrenário, essa é a hora que ele vai ligar o amodrenário, então, coincidentemente, isso vai acontecer, vai coincidir com o cara, usar o amodrenário na hora também, que ele ficar low, sem, ter um corta cura, porque ela vai limpar, naquele pequeno instante, que acontece, então, uma boa mudança na Soraka, vai ter Soraka no mundial? Acho que não, mas, não vale a pena sonhar, vale a pena sonhar, vale a pena sonhar, é o corta do corta cura, a mudança da Thalia, é uma mudança muito perigosa também, muita gente fica me perguntando na live, isso sempre, ah, Dioco, quando que a Thalia, vai ter Soraka top? Talvez, 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 quando que a Thalia vai voltar? Eu queria jogar de Thalia mid, nossa, saudade de Thalia mid, cara, Thalia mid, do jeito que a Thalia funciona, atualmente, eles não vão reverter nunca, tanto a Thalia quanto a Aurelion só, eu vou dar o breve resumo, isso foi 2016, é, o que que tanto a Thalia quanto a Aurelion tem em comum? Que, a época que eles apareceram, super fortes, tem toda a ideia de você usar o dano base às suas habilidades, para limpar as primeiras ondas de minions muito rápido, e poder impactar o mapa, a Thalia e o Aurelion eram conhecidos por prioridade e roaming nos primeiros níveis, do 1 ao 3, do 1 ao 5, só que isso é muito pouco saudável para o jogo, porque eles pegam sempre uma vantagem, e ficam imbalanceáveis no jogo, é muito complicado, então, isso fez com que a Thalia fosse nerfada, ela não tivesse mais tanto capacidade de limpar a minion, tanto porque o dano não era tanto em área, quanto porque ela não tinha dano base, a Aurelion mesma coisa, a Aurelion ainda consegue puxar, mas não tanto quanto antes, então morreu o workzinho também, antes ele ficava ligando o W sem parar, então assim, essa é a explicação, mas, se você olhar a vantagem de vitória da Thalia Jungle, você vê que o bagulho está meio louco, ela está em quarto, o que é bem elevado, ela está com a vantagem de vitória alta faz tempo, boa build com Luden, etc e tal, é difícil jogar, mas ela está bem forte, já, então eles falaram que eles querem bufar a Thalia no mid, vamos ler qual é o buff da Thalia mid, Skipping Stones, castar o que é dela, numa terra trabalhada, agora, refunda 50% do control da spell, para quem não sabe, a Thalia, ela tem essa dinâmica, de quando ela casta o que é dela, ela remessa as 5 pedras, e, não sei se você parou para pensar, vamos pensar um pouquinho, quando a Thalia usa as pedras do chão, por que a terra fica trabalhada, porque ela tirou a pedra debaixo do chão, então ela joga 5 pedras, que estavam embaixo do chão, ou aquela terra fica sem pedra, por isso que se ela usar o que de novo, ela não tem tanta pedra, ela tem uma pedrinha só, se a Thalia dar o que, duas vezes na mesma região, ela já gastou as pedras, da região, essa é a ideia, você nunca pensou nisso, começa a pensar que faz sentido, ela deixa o solo, que a gente fala trabalhado, enfraquecido, e o que você ganhava de volta, quando você deixava o solo enfraquecido, você ganhava, um custo de mana reduzido, no Q dela, só que agora, não vai ser só o custo de mana reduzido, você também vai ganhar 50% do cooldown da spell, isso é bom para a Thalia jungle, é decente para a Thalia jungle, e é bom para a Thalia mid também, o tempo de, da terra ficar, qual que é o termo que ele usou aqui, ele usou terra, terra enfraquecida, o tamanho da terra enfraquecida, diminuiu em 150, então 1 terço, o que isso significa, o, o que antes, ele tinha um tamanho de 4750, agora vai ser de 300, isso é excelente para a Thalia mid, e para a Thalia jungle, por quê? para a Thalia mid, em todas as situações, ela sempre vai querer, ter um, isso é um raio maior, não é diâmetro não, é raio, isso significa, que ela sempre vai querer ter um raio menor disso, por quê? ela sempre vai querer, ter mais terreno, para jogar mais pedra no cara, então tipo, se, ela tem mais terreno, para jogar pedra, a Lening face dela é melhor, se ela tem mais terreno, para jogar pedra, o clear dela é melhor, entende? é mais fácil de jogar, jogar em objetivo também, em fight, tudo, 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 todas as, as dinâmicas vão ser melhores, e para fechar, o Orchid Ground, que é o terreno trabalhado, o terreno enfraquecido, ele não dura 45 segundos, e 25, 25, quase a metade, o buff excelente, para a Thalia, aí menos para a jungle, mas também é decente para a jungle, é legalzinho, mas muito mais, para a Thalia lane, pela primeira vez, de novo, mudança qualitativa, inteligente, na Thalia, primeira mudança inteligente, na Thalia, em muito tempo, cara, tem alguém, alguém no balanceamento, que realmente está mandando bem, o balanceamento atualmente, é composto por, uma pessoa que está mandando bem, um tanto de gente, que está perdida, e um cara chapado, eu acho, Thalon, dando base do que dele, 65 a 105, agora é 65 a 145, então eles reduziram 20 de dano, do que do Thalon, e o W dele, agora dá 50% de bônus, contra monstros, assim rapaziada, não queria falar, mas, existe uma build do Thalon, com o hemodrenário, que dá para a Dali, na jungle, por que que a Riot, está fazendo isso, cara, ninguém quer jogar de Thalon jungle, ninguém quer jogar contra Thalon jungle, coisa irritante, velho, mas está bom, está bom, vai dar para jogar Thalon jungle, e o Thalon myth continua roubado, menos com menos dano base, tá, essa build é super ultra irritante, assassino não deveria fazer, modrenário, mas faz ele, o Caim, os amigos, todo mundo faz, o modrenário, o problema não é o modrenário não, imagina, é o champion, vou dar 20 de dano dele aqui, vai dar certo, e vou transformar ele em jungle, pelo amor de Deus, trash, ok, vamos lá, esse aqui provavelmente, é o último nerf do trash, em um bom tempo, o que que eu acho isso, que ele está sendo nerfado, desde o início do ano, e não está resolvendo, tá, então para mim, esse aqui é o nerf definitivo no trash, perder 5 de move speed, já é bem, bem relevante, mas principalmente, perder 20 de dano, de ataque, porcentagem de dano de ataque early, é muito dano, ele perde muito no flay, trash AD, não sei o que, que trash AD, meu brother, isso aqui é um nerf do trash support, porque, para o trash support, ele vive uma linha muito fina, entre o dano que ele causa early, e o quanto que ele não é tank, no mid late game, então assim, o trash, ele precisa, abrir vantagem em lane, ele precisa de dano, ele precisa de kill, ele precisa de tudo, matar o trash, de forma nenhuma, eu acredito que o trash, vai aparecer, muito no mundial, o que fez o trash, competitivamente, ganhar muito mais valor, é ele estabilizar, a lane de hypercarry, tipo, afelhos, e jinx, que ele já era bom, independente disso, estabilizando, a lane de hypercarry, maravilhoso, isso aqui mata o champion, não, mas com certeza, é um nerf significativo, no all-in dele, nível 1, 2, que é a base do jogo, do trash in lane, então, é a vida, mas continua forte, só vai ser mais irritante jogar, esse aqui é um nerf provisório, é um nerf para impedir, que o trandal flex, domínio competitivo, eles reduziram muito, além de dando o pilar dele, se você opar o pilar, então ali de 32 a 60%, agora é 30 a 46%, e, isso aqui é um buff indireto na Kalista, talvez justifique o nerf na Kalista, talvez, mas, no caso do trandal, o trandal, ele só começou, tá rapaziada, tipo, quem não está acompanhando o competitivo, o trandal, está sendo jogado, tanto na selva, quanto como suporte, e é extremamente popular, está ficando extremamente popular, e, ele é uma resposta legal, contra muitos dos piques do meta, então, pouco a pouco, o trandal, estava tomando mais espaço, e ser um flex, é muito problemático, para o competitivo, um flex para suporte, são os piores flex, são os flex mais roubados, é o flex suporte de Angle, nossa, meu amigo, você pode pegar no começo do draft, sem medo, viu, então, assim, isso aqui é um nerf preventivo, para o trandal no dominal mundial, que poderia acontecer, Twitch, ele aumentou o R dele, o quanto de bônus AD, ele entrega, eu acho muito difícil, a gente ver um Twitch, no mundial, o campeão, ele não está fraco, mas, bem longe do competitivo, o que ele ganhou, foi uma espada longa, nos dois primeiros níveis da ult, e um pouquinho menos, depois, é isso? Não, mesma coisa, ele ganhou 10 de AD, em todos os níveis, aí você fala assim, Joko, o que é 10 de AD? Gente, você não precisa ser, de novo, nenhum gênio, se você quiser, sempre saber, quanto que o cara ganhou, é só você digitar, long sword, low wiki, aí você vai vir aqui, ele ganhou 10 de AD, não foi? Bônus AD, na skill, em todos os níveis, aí você vê, olha, que interessante, a espada longa dá, 10 de AD, quanto custa a espada longa? 350 de gold, então, isso é a mesma coisa, que você dá, 350 de gold, na mão do Twitch, fala assim, toma, toma, para você, você deu 350 de gold, na mão do Twitch, a troco de nada, você só deu, é a hora que, para quem é mais novo, quando a gente podia sair, a sua mãe, pedia para você comprar alguma coisa, lá na farmácia, ou na mercearia, e te entregava um dinheiro a mais, aí tem o caso da sua mãe, num dia bom, ela te entregar um dinheiro a mais, de propósito, para você comprar alguma coisa, para você, ou ela está num dia ruim, e fala, traz o troco de volta, então, dependia, aqui ela não quer, que você, traga o troco de volta, você pode comprar, o que você quiser, então ela deu, um pouquinho a mais, você compra uma Coca-Cola, uma balinha, com aquele troquinho a mais ali, é o que o Twitch conseguiu, muda a sua vida, não, não muda a sua vida, que nem a balinha não mudava, mas, gente, esse pet, é o pet do pai, Twitch e Draven, bufados no mesmo, pet, ou, mas assim, ok, é um bom buff, não é de jeito nenhum, mas é bem, bem de leve, Urgot, cooldown do Q, e custo de mana reduzidos, gente, eu não consigo ver o Urgot, dominando esse pet não, viu, ele tomou tanto nerf, seguido um do outro, por causa das builds roubadas dele, que eu não consigo ver, pergunta lá na stream do EBD, ou no, stream do EBD, se, isso aqui, vai fazer sentido, mas, é só no early, que a diferença, depois é, a mesma coisa, até aumentou o custo de mana, reduziu o custo de mana, mas tipo, é só o early, ele nem fez só, se melhorou, ele nem fez do Urgot, assim, vamos lá, tem toda a ideia, de que ele upa o W, primeiro, antes do Q, então, isso aqui, é relevante, porque você ganha 2 segundos, para o tempo todo, é um bom buff, mas, gente, não é o que vai fazer o Urgot, aparecer competitivo não, tá, vários, dano de ataque, reduzido em 2, é um nef giga, para o Varus, que é um time de dominação, de lane phase, e o quanto que ele ganhava, de ataque speed bônus, quando ele não matava campeão, antes era 20%, agora é 10, 15, 20%, nos níveis 1, 7, 13, uau, nef gigantesco no Varus, tanto na build de letalidade, quanto na build de, é, ataque speed, os dois, tomaram nef gigantes, nossa, fazia muito tempo, que eu não vi um nef, tão, tão, relevante no Varus, e ainda vão jogar do mesmo jeito, no Mundial, porque o champion extremamente dominante, porque a build de letalidade é roubada, fim, mas não, sério, brincadeiras à parte agora, o nef é bem relevante, tá, bem, bem relevante, é porque o Varus, tá, muito, muito acima, muito, muito, muito acima, do jade gigante, sim, 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 do jade gigante, eu acho muito curioso, porque, sempre tem alguém que fala assim, do jade gigante, tá ficando maluco, de ouro, então vamos lá, vamos tentar explicar, é, se você, é um campeão, da jungle, que nem o Lee Sin, o 2jade, já é relevante, porque você vai usar isso durante todo o seu clear, e, vai usar nas lutas, então, é relevante, mas, quando você é um AD carry, o 2jade é, talvez, o campeão que mais vai sentir a diferença, por quê? Porque, o Varus, ele joga, batendo no cara, desde o nível 1, ele pode upar o E ou o Q, e, as duas versões do Varus, independente de qual skill que ele upa, vai trocar, desde o nível 1, com o cara, então, esses 2jade, para um campeão, que, quer ficar trocando o tempo todo, e que, joga para bater no cara, desde o nível 1, faz muita diferença, a attack speed passiva, também faz, porque, o tempo todo, você está matando, não, minions, quando matar campeão, vai ser igual, então, a team fight dele, vai mudar muito pouco, mas, somando, a velocidade de ataque, mais os 2jade, isso é relevante, sim, em team fight, em, em, em lane phase, mas, o Varus, atualmente, ele dá, overkill, em lane phase, rapaziada, tipo, que você jogou, contra o Varus, ultimamente, você já teve, essa experiência, maravilhosa, o Varus, ele é muito mais forte, do que a maioria dos ADs, sozinho, ele ganha, matchup sozinho, tá, mas, ainda assim, 2jade, para o Varus, é muito relevante, ele, perde a possibilidade, de trocar, tanto, quanto ele trocava antes, mas, provavelmente, continua aparecendo no mundial, mesma coisa, essa mudança aqui do Ione, veio meio que do nada, né, do nada, os caras decidiram, aumentar, nossa, é muita coisa, o W dele, quando, pegar escudo, dava 25% do base, agora vai dar 50% do base, por campeão acertado, eu, sinceramente, não sei de onde, que eles tiraram, esse, buff no Ione, o que é isso, esse aqui, acho que é fanart, né, nossa, que bonito, olha, ele tem duas espadas, parece, um pouco de desenho, olha como ele bate, olha como ele brilha, acho que é fanart, né rapaziada, olha, luzes, não é possível, que fanart bem feita, oh, oh, eu estou jogando Ragnarok, eu estou jogando Moonline, principalmente, que é igual Moonline, né, estou aqui, castando Evil Spirits, é, só falta a áudio dele ser bonito, aí eu desisto, se a áudio dele for bonito, eu desisto, oh, fanart aqui, muito bem feita, coincidindo com o buff, essa fanart aqui, como é que é, chat, é oficial? Não, não é possível, eu acho que nunca vou faria um chamber, por causa de uma skin lendária, pelo amor de Deus, Yumi, reduzir o coronão da passiva dela em dois segundos, para o bem da humanidade, para o bem da humanidade, a Yumi não deve voltar ao meta, eu acho que esse é, talvez, um dos piores metas para a Yumi, da face da terra, graças a Deus, não acho que dois segundos na passiva dela muda isso, tá, e podemos dormir, podemos colocar a cabeça no travesseiro, sabendo que ainda não é a hora do gato, embora eu ame gatinhos, mas não é Yumi especificamente, acho que esse campeão aqui, deveria tomar, e o Ork, ou um dos poucos, que eu deletaria do LoL, não faz diferença, e quando faz, é para negativo, a Jokusome Yumi, você deveria rever os seus conceitos, Zed, por que cara, a passiva agora dele, dá 100% de danos, bônus contra monstro, velho, para que, por que, tá bom, eu falei que o balanceamento era composto, de um tanto de gente perdida, um cara bom, um cara chapado, e um cara que joga Zed Jungle, e quer jogar o assassino na Jungle, por que cara, Zed Jungle não é bom rapaziada, não é bom, Zed Jungle é muito estranho, só que eu tenho medo, porque quando a Riot buff, essas porcentagens de dano, contra a bolsa da Jungle, quando é tipo, uns 20%, você fica meio assim, quando é 6%, você fica, oh, você fica tipo, o que que é isso, é muito dano a mais, e ainda por cima, o cara chamou esse buff, de Ctrl Zed, então Ctrl Z, ah, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, é, Joko, acho que contra o Zed é um nick bom, corre lá, corre lá, alguém já está pegando aqui do vídeo, é, eu espero que isso aqui, não funcione competitivamente, embora eu goste do Champion, eu não acho que, eu acho que, eu acho que esse é um caminho, que não é legal de balanceamento, ficar colocando assassino na Jungle, já tem aqui a Ana, o Talon já está flertando com a Jungle, o Zed já é demais, já tem esse nick, o cara tentou aí, Zoe, Sleep Trouble Bubble, a bolinha do Soninho, 20 a 14 segundos, 16 a 12, que buff incrível, meu amigo, o Mundial vai ter Zoe, com toda certeza, que que é isso, o campeão já é forte, rapaziada, a Zoe já é um campeão bem decente, tá, nossa, a Zoe já é bem decente, bem, bem decente, esse patch, tinha o patch da Pen, não tem nem o que falar, é o patch das Zoe, do BRTT, da Lilia, era o patch da Pen, F, então, no caso da Zoe, de todas as habilidades dela, a habilidade mais impactante, para se buffar, é o E, ponto, então, sei lá, o que que a Riot está fazendo, mas a Zoe é bem boa, competitivamente, com essa mudança, então, eu realmente não entendo, porque, né, fazer essa bufá logo, é da Zoe, mas beleza, 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 é a vida, se a Pen, se a Zoe, se a Riot, quer que as coisas aconteçam, queria fazer um patch em homenagem, a Pen fez, né, na vida, mas é um giga buff, é tudo que a Zoe mais queria na vida dela, 4 segundos na Bumble, até 2 no último nível, tá louco, nossa, muito mais pressão do que o shot, pressão de controlar uma área, até na Fight, isso aqui é bom, é excelente, 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 tanto a Hidra Raivosa, como a Hidra Titânica, agora, não vão mais clivar, se você bater em torre, isso era muito ruim, para quem, quem jogou aí de Fiora, de Camille, quando você fazia essas Hidras, e batia a torre, se o cara estava do lado, a torre agrava, então, meio que os campeões que faziam as Hidras, eles queriam o tempo todo, explitar, e eles meio que se eram punidos pela Hidra, porque eles não podiam bater na torre, ignorar o cara, porque a torre, batia no cara do lado, e isso era literalmente um bug, não tinha porquê isso acontecer, então, é a vida, isso é um bom buff, para todos os campeões que fazem, tanto Hidra Titânica, como Raivosa, como Camille, Fiora, entre outros, e que a maioria gosta de splitar, a Glyvon Brawl, ela está seguindo aí, é um buff compensatório, porque a Yomu foi bufada, então a Glyvon Brawl, está sendo bufada também, é um item que é excelente, para os campeões que fazem Glyvon Brawl, principalmente aí, a Senna, a Senna é o campeão que mais gosta, e o Pai que é o segundo, entre outros, mas ainda acho que é um item que, mesmo com esse valor de 2,400, ainda é caro demais, para fazer sentido, para os assassinos da jungle, a maioria vai fazer Yomu, do mesmo jeito, a Glyvon Brawl, ela perdeu o valor dela, a partir do momento, que você faz item mítico, para assassino, o assassino, vai fazer item mítico, antes da Glyva, então ela já não é, esse é o primeiro item, ela já perdeu grande parte do valor dela, porque é um item que, ele é mais barato sim, que os outros, mas ele não te entrega, tanto status ofensivo, ele te entrega utilidade, o que é legal, mas, segundo item, pode ser que apareça, em alguns campeões, vamos ver, Hunans, o Predador, foi extremamente bufado, antigamente, ele demorava, 1.5 segundos, para carregar, a velocidade de movimento máxima, agora demora 1 segundo, meio segundo mais rápido, e a velocidade máxima dele, antes era 45, agora 60%, praticamente, só tem, um Champion, que usa Predador, e é o Gragas, competitivamente, praticamente isso aí, os outros, nem, nem, Fiddle, mas não é bem competitivo, galho, que eu não gosto, de galho de Predador, eu sei que o pessoal, joga de galho, mas, eu não gosto não, eu, Thiago, não gosto de Predador no galho, embora eu sei que funciona, siga de Kekw, é, assim rapaziada, vai ter um monte de Chamber, que vai testar o Predador novo, esse aí, está um Predador bem mais da hora, mas, de todos eles, o Gragas, é o que melhor aproveita, do mesmo jeito, e o galho, que nem a gente falou, Void Clash, vai ter o Clash do Void, o Matt History agora, vai ter só no Client, uma série de Bug Fix, e essas skins Pentakill, e isso aqui, velho, sem, você vai, se você olhar para essa imagem, uma vez, ela, quando você fechar seus olhos, hoje à noite, você vai visualizar, a Tristana dando, batendo continência aí, então, sinalzinho, achei ela muito fofinha, cara, isso aqui não é fofo não, cara, é meio estranho isso aqui, tá, ela tem, é, um certo, que de, parece que tem algo errado, sabe, parece que tem algo errado, ela, artificial, sei lá, é meio, não sei, tem algo errado aqui, Vale da Estranheza, é, ai, ai, muito obrigado a todo mundo, que assistiu o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado, tem as skins de Pentakill aqui, bem interessantes, a gente vai ter vídeo da VEX amanhã, tá, então, se vocês quiserem, puderem, se inscreve no canal, volta aqui amanhã que tem vídeo, valeu pessoal, até a próxima, tchau, 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 tchau,